Eu sou Morty, odeio ter que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor é só uma reação química pra levar os animais à reprodução Te pega com força Morty, mas vai se apagando devagar, deixando você encalhado num casamento Eu fiz isso, seus pais vão fazer isso, que é um ciclo Morty, fica por cima disso Oito, 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 o Where is the real me? I'm lost and it kills me Inside, I'm paralyzed Oi, Oi, Oi Oi, Oi E oi, DJ Todd na produção Oi, 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 oi E oi, 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 oi E oi, 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 Legenda Adriana Zanotto